A santa paz de Deus aí, vamos começar aqui uma aulinha bem rápida, tá? Uma aulinha pra você que quer ter uma noção de rosa. Eu fiz essa rosinha, inclusive eu vou deixar o risco para vocês na minha página, Pintando com Alegria, tá certo? Vou deixar lá para vocês, também no meu Instagram, Pintando com Alegria. Tá bom? E vamos lá, é uma aulinha bem prática, uma aula bem rápida, só para vocês não ficarem sem aula. Ó, vou pegar aqui o flor de malva ou um lilás, coloco um pouquinho na mão e já venho aqui, ó, fazendo, só dando uma esfumadinha para destacar um pouco mais o meu desenho. Professor, pode fazer sem o risco? Pode. A gente coloca essas aurelinhas, essas voltinhas, só para marcar, tá bom? Mas eu, particularmente, não uso. Eu coloquei para marcar para vocês. Olha lá. E vamos fazer primeiro ela para poder vir para a folha. Professor, tem um pincel adequado, né? Tem um pincel adequado, não existe. Esse pincel aqui, o pincelzinho acabado, eu uso o pincel da Condor. Ó, esse aqui é até escolar, um número pequeno, tá? E a numeração, gente, é de acordo com o tamanho da rosa que você for fazer. Porque eu não posso passar para você, por exemplo, se eu disser... Ah, eu estou usando... Eu estou usando, né? Mas e se você for fazer em uma área maior, uma pintura maior? Vai ter de usar um pincel maior. Olha lá. As cores. Coral. Púrpura. Rosa. Bebê. Tá bom? Ou pode ir com o branco. Caso você queira ir com o branco, você pode ir com o branco. E vamos lá. Pego logo o coral. Venho aqui, ó, para encher todo. Pode pegar até um pincel maior para encher aqui. Pego logo o coral. Olha lá. Esse final aqui, você querendo, você pode dar uma leve esfumadinha. Para esse meio, para essa boca, que é o miolo, você usa púrpura. Que é a sua parte mais profunda da rosa, tá certo? E você vem esfumando aqui, unindo com a outra. Cuidado com os exageros, gente. Preste bem atenção, tá certo? Seja um bom observador que a sua pintura vai melhorar. A gente aprende sozinho quando a gente observa bem. Olha lá, já deu a profundidade. Eu vou pegar aqui, só um pouquinho. Chego aqui embaixo dessa linha. E dou uma mesclada. Embaixo da linha aqui. Dei essa leve mesclada. Embaixo de cada corte desse, querendo, você marca aqui. Um pouquinho de púrpura. Embaixo dos cortes. Cuidado para não marcar errado. Por isso que você... Observação. Embaixo dos cortes, a gente dá uma leve esfumada. Eu vou ensinar vocês logo com o branco. Olha lá, que ela já tomou formato. Eu vou ensinar vocês a cortar com o branco. Eu nunca fiz ela com o branco. Então, eu vou fazer um. Eu não gosto bem de fazer com o branco. Vou fazer essa para vocês verem. Pego o branquinho na ponta. E venho... Vou começar por aqui, ó. Venho fazendo essas voltinhas. Ó. Duas. Fazendo essas ondinhas. Vou fazer outra aqui. Vou fazer outra ondinha aqui, ó. E o que a gente faz com esse restante? Dilui aqui. Tá? Você vem, ó. Até em cima da sua linha. Você já fez aí a sua boca da rosa. Eu fui com o branco só para mostrar para vocês. Mas pode ser o rosa bebê. Aí você vem aqui, ó. Tinta na ponta do pincel. Faz aqui, ó. Uma pétala. Dá sempre esse esfumado. Ó. Tinta na ponta do pincel. Você vai fazer aqui outra, ó. Puxando para o seu outro lado. Retira o seu excesso. Se você quiser usar clareador, pode usar para que a tinta fique mais líquida. Venho aqui, finalizo, ó. Fazer aqui essa outra voltinha. Mais tinta na pontinha do pincel. Você vai fazer mais algumas voltas aqui, ó. Vamos fazer uma aqui. Fazer outra, ó. Aqui. Fazer outra aqui. Você sai fazendo essas voltinhas. E organiza elas. Entenderam? Fazendo umas voltinhas, ó. Para dar profundidade. Organizar mais. Colocar aqui. E é para dizer que são pétalas, tá bom? Para dizer que são pétalas. Pode ir com o pincel até menor. Pronto, gente. E essa florzinha, ó. Para ficar uma rosinha simples, básica. Você vem aqui. Chega por cima da sua linha que você marcou. Ó. Puxa. Tira o excesso. Pego mais um pouquinho. Eu não gosto do branco. Porque, ó, o branco, ó. Ele tirou a vida do marfim. Então, eu prefiro o rosa bebê. Que ela fica mais viva. Ó. Venho aqui. E puxo. Lembra do tracinho aqui? Vamos colocar, ó. Você coloca mais um aqui. Outro aqui. E com calma, você vem só. Puxei ela aqui, ó. Venho puxando. Não emende ponta com ponta. Tá? Não emende. Pega o excesso. E vem. Unindo. Vamos pegar mais tinta. E a gente finaliza. Dá um toque aqui. Chega aqui, ó. Você vem. Dá esse toque. Organizando mais um pouquinho. Essa. Ó. Puxar o pezinho dessa aqui. Que tá vindo aqui por dentro. Vamos puxar o pezinho dela. Olha aí. Tá feito uma rosinha básica. Pra você que tá aprendendo. Com o branco. Quer ir com o branco? Vai com o branco. Agora, se você quer ela mais profissional. Mas pra você que tá aprendendo, gente. Vai com o mais fácil mesmo. Depois você começa a cortar ela. Ó. Vou colocar aqui um toque. Começa a cortar ela com o rosa bebê. Pra que ela fique mais natural. Tá certo? Vamos lá. Porque o branco, na verdade, ele não é cor para contorno. Eu digo isso sempre. Pra fazer esse botãozinho. A gente vem aqui. Ó. Preenche. Na parte do fundo desse botão. Um pouquinho de sombra, ó. Na parte do fundo. Um pouquinho de sombra. Se você quiser pegar aqui, ó. Nessas partes de cima. Você pode vir, ó. Dar uma leve cor. Pra neutralizar mais o branco. Com o pôr. Pra você vir aqui embaixo. Querendo, tá, gente? Se você não se garante. Deixa. Se conforma. E vai praticar mais. Ó. Mas se você quer, então. Dá pra você colocar mais uma vida. Olha aí. Fica melhor, né? Mas é questão de gosto. Se você não quer. E eu pego aqui. Pego um pouquinho do branco. Já que eu tô com o branco, né? Eu não aconselho muito ele. Mas. Como eu digo. Quem tá aprendendo. O meu canal é voltando. Pra quem tá aprendendo. A gente dá uma clareada. Em cima. Certo? Agora vamos. Para essas folhinhas. Ó. Vou preencher elas. Com verde. Verde. Pinheiro. Um riscozinho rápido. Só pra vocês terem mais uma aulinha, tá bom? Espero que gostem. Deixa aí o seu like, gente. O risco. Esse risco fácil vai ficar lá na minha página. Pintando com alegria. Vai ficar também no meu Instagram. Pintando com alegria. Então me segue lá. Acompanha aí. Que o que eu puder fazer pra ajudar você a aprender. Irei fazer em nome do Senhor Jesus. Tá bom? O que eu puder fazer pra ajudar você a aprender? Se você quiser puxar um talinho aqui. Certo? Vou pegar tinta na pontinha do meu pincel. Deixa eu limpar logo ele. Tinta na pontinha do pincel. Eu venho aqui, ó. Um pra um lado. Puxo um para o outro. E vou dar uma volta em cima dele, ó. Comente o que achou desse vídeo de onde você mora. Olha que legal. A gente vem agora aqui, faz o pezinho. E circula virando. Circulo o S, virando. Chego no meio dele. Subo uma pontinha. Subo outra do outro lado. E puxo aqui, ó. Talo dele. Conectivo dele, né? Que é o talinho. Vou puxar aqui mais, ó. Aqui, se você quiser puxar o talinho dela aqui. E vamos organizar a folha. Rapidinho aqui. Vou organizar essa folha com o marfim. Aliás, primeiro uma cor escura. Por isso que eu digo sempre, gente. Quando a gente vai trabalhar numa folha, num objeto, é sempre três cores. Vou pegar aqui, ó. Verde pântano. E venho aqui em volta. Fazendo um contorno. Pouca tinta. Eu coloquei tinta demais. Vou chegar no meio. Linha do meio. E vou puxar um pouquinho pra cima. Folhinha super fácil. Tintinha na ponta do meu pincel, ó. Eu venho fazendo essas voltas. Linha do meio. Puxo um pouquinho pra cima. Linha do meio. Puxo um pouco. Ó. Linha do meio. Um pouquinho. Para cima. Faço todo o entorno. Olha aí, pessoal. E agora, o luz. Pegar o marfim. Linha do meio acima da sombra. Tá? E vou puxar para cima. Chego aqui. Faço alguns nuances. Assim. E tiro esses excessos, ó. Olha lá que foi linha rápida e prática. Linha, ó. A sombra está para lá. Eu não vou para o lado dela. Volto desse lado. Pego aqui, ó. Um pouquinho. Você vem. E aí, ó. Pessoal, comente aí a sugestão. Tá? Para a próxima aula, o que é que vocês querem que eu ensine aqui, tá? Vou selecionar um e farei a aula. Vou dar só uns toques aí. Pronto. Está feito aí. Olha que rosinha simples e bonitinha, né? Para quem está aprendendo. Aí, a gente pega uns pontinhos do próprio branco. Vamos lá. Tchau, tchau.